Música Música Oi, Fred Oi Não, esse ângulo ficou ruim Esse ficou melhor Música 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 E aí, tu tá trança? Tchau, Júlia! Júlia! Tá gravando o toque? Tô! Tchau! Ai, meu Deus! Corra, 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 corra! E aí, tu tá trança? Ai, meu Deus! Eu vi todo mundo, cara! Dá um oi aqui! Eu tô no perno, eu tô no perno! Chília! Ai, meu Deus! Cadê o outro? Dá um oi! Ai, meu Deus do céu! Oi! Deixa eu ir lá, gente! Quanto ao Neide estamos indo hoje? Estamos indo na Drop Night, no show do Sidoka! O show que eu esperei há meses! Pois é, estamos desde dezembro esperando a volta da Drop Night! Ô, dá um salve aí, Pia! É, Lucas! Dá um salve! É isso aí, gente! Vamos gravar e vamos ver o que vai se dar! Ai, meu brinco! O que é o Spotify? O Spotify? O Spotify! Cara, eu tô falando 30 vezes depois da Copa do Celular, meu Deus! O Spotify! O hotelzinho de Curitiba Ô, dá um salve aqui, ó Tô gravando Tá todo mundo aqui fora, véi Tá mesmo? Fato pra caralho Não sei o que tá acontecendo, eu nunca cheguei assim Quase chita, véi Os cara liberaram eu pra turma Que que cê falou? Ó, o cara mais bonito tá aparecendo no vlog, né rapaz Ó, o vídeo já é top Sem subir mil, né Eu melhoro os vídeos, rapaziada Deixar em alto o vídeo só pra que ele apareceu Deixa o like e se inscreve no canal da Zão Bonita, tá ligado? Tamo junto Sábado do show do Cidog aqui, pessoal Graças a Deus chegamos hoje Vou dançar no palco hoje, tá ligado? E azar Foda Muita gente Ai, olha isso Por que que você tem que ser alto? Olha isso Tô baixinho Que coisa que tem Meu Deus, sou muito ladrão Caralho, olha o negócio Ó, você chega aqui, você tem pizza pra comer, né? Oi 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 Pô, ninguém comeu quase nada pra pizza, mano Tchau 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 Música Tchau Tchau selecting a Luba Defense MG Música 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 Só não basta que eu beija em baixo chaná Na Marciosa dá uma soja linda, besteira de barco Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Legenda por em cima, dançando a mudança também Eu quero ver todo mundo melhor, hein? O que é? O rolê inteiro, é dói, então joga pra galera É isso aí Trouxe o FKS no rolê Me beija o KFS Eu gravei, eu gravei, eu gravei Eu gravei Mano, o cara chegou agora Acabou o bateria Que horas são? Olha galera, tamo aqui no vlog da Zamboni, duvido que ela vai pôr Tamo aqui com o FKS, cara E qual que é a sua experiência aqui na droga? Tá gravando o meu vlog E se você quiser pôr no vlog? Não, agora vai ter vlog, né? Agora eu vou Olha rapaziada Olha rapaziada Olha o hype aqui do cara Olha os Ice Cravejadão É meu É meu Cadê? É estranho, né? É estranho, né? É praia, mano? É praia, mano? É praia A Netflix É a rapaziada E não me arraba Entendi com a música A besteu minha mão Com maldade e pro sul Agora eu sei o mundo Vídeo que não sai lá 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 O bravo E não sai lá Vídeo que não sai lá Quimploncadinho O que? É você! É você! É você! É você! É você! Hoje você passa o lugar que é... Hoje você passa o lugar que é... Hoje! Tem sentido que o tempo passou! Hoje! Aquela bonia! Aquela sensação de mal estar! É tudo aquilo que te afeta! Hoje! Hoje não! Só que tu! Agora! 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 O que é isso? 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 O que é isso?